Fala rapaziada, beleza? Bora começar mais um vídeo, esse vídeo aqui é da parte de alinhamento da Saveiro, beleza? O rádio foi resolvido, tá? Top! É o rádio que eu queria, pra quem viu o vídeo passado e comentou, beleza? E batemos 20 mil inscritos justo nesse vídeo aqui, certo? Do projeto da Saveiro, o último vídeo dela, por enquanto, lógico, né? Mas batemos 20 mil, agradeço muito a quem colaborou aí, quem se inscreveu, porque 70% do pessoal que assiste não é inscrito Então se você não é inscrito ainda, se inscreve aí também, beleza? Quem sabe ano que vem a gente bate 50 ou até 100 mil, não sei, só Deus sabe Mas enfim, deixa seu joinha, escreve no canal e bora começar mais um vídeo, valeu? Bom, vamos começar o alinhamento então, certo? Tô aqui na minha casa hoje, não tô lá no salão É... eu vou pôr a iluminação ainda, beleza? Vocês vão ver agora, tá sem os LED, mas eu vou pôr É que já tá tudo montado, já vou aproveitar pra alinhar agora Que eu tenho que comprar a afiação do LED pra fazer, certo? Mas enfim, vamos começar aqui Tá, duas coisas aqui Já coloquei aqui o pendrive, vamos escolher a fregência de 60 Hz E começar pelo módulo do grave Vou começar pelo RCA Lembrando, meu processador, a gente mexe por aqui, ó, pelo celular Certo? Ele não tem como mexer nele, certo? Ele não tem o display Deixa eu ver aqui Dá pra copiar a memória Legal já era zerar ele inteiro, né? Memória 1 e 2 E outra coisa Bom, pra resetar ele Solve, leve, configurar Não É... Pra resetar 100% pelo jeito não é tão simples Beleza? Eu vou dar uma procurada aqui como é que reseta esse processador Que o outro é fácil, né? Será que não? Vou ver se eu reseto ele e a gente já volta Mas já vamos pôr aqui Frequência de... Esse rádio, eu queria tanto esse rádio, velho Deu um trabalhinho, mas ficou bom agora Tô contente demais Como é que eu vou Ficar pra tela Aqui Eu tenho que pôr pra repetir Será que ainda não tem a opção de ficar voltando a mesma música? Acho que não, viu? Deixa eu ver a informação Aqui é o que eu quero que apareça aqui em cima Acho que não tem não Tá, eu vou ter que ficar voltando então Porque eu tenho que mexer aqui, ó Beleza? Eu já dei uma mexida na verdade, né? Vamos ver se vai dar certo aqui A gente vai ter que mexer no fader dele Que a saída dele é forte Então eu vou só resetar aqui Vendo o que que dá E a gente já volta Beleza? Bom, agora estamos aqui na saída do módulo, ó Mais 3 dB de ganho ali O sinal tá limpinha Beleza? 36 33 volts ali Agora a gente vai dar ganho aqui Pra ver como é que vai ficar isso, ó Eu não gosto muito do processador de celular por causa disso Ele é meio ruim de mexer, velho Ó, mais 8 aqui Vamos lá Atualiza Ó, ainda tá aceitando Mais 8 dB de ganho Mais 9, aí distorceu Acabou com a onda 65 volts Vou pegar e tirar Mais 3 O sinal tá limpo Deixa eu ver o negócio Vamos baixar aqui para 0 Deixa eu atualizar Parece que ele tá pensando Para fazer Deixa eu ver de novo Ó, o sinal tá limpo Tá com mais 3 dB aqui Continua com o meu sinal limpo E lembra que na saída RCA Com mais 3 Vai tá saindo 2 volts ali, né Se eu não me engano Tá saindo 2 volts Beleza? Então tá 100% aqui Agora eu já vou fazer a aplicação de potência E o limita Só vou pôr o fio do alto-falante ali Aproveitar a fonte ligada Certo? Pra mim já aproveitar que as ponteiras Tá tudo aqui Depois eu vou fazer da 3000 Limpeza de sinal Limita e aplicação de potência Depois essa daqui Beleza? E já zera essa parte Certo? Aí dessa daqui Eu vou tirar a resposta De todas as caixas Vou mostrar pra vocês Pra gente ver Onde a gente vai começar E terminar os cortes delas Fechou? Bom, vamos lá então Já fiz o limita dele aqui Ó, tá engatado as ponteiras Beleza? Os ganhos dela O zero é no meio Vocês tem que prestar atenção nisso Falar nisso É até um pouquinho mais baixo Isso aqui, né? É no meio Aqui o ganho é zero Beleza? Eu não dou ganho aqui Nesse negócio dessa potência Aqui é no máximo Aqui é no mínimo O ganho a gente vai mexendo O leve, né? Então vamos lá Pra vocês ver aqui O limita funcionando Zero aqui Máximo Tocou o celuloscópio aqui Ó, ficou assim o limita Beleza? Foi em menos 12 Volume 35 Que vai até o 40 Esse rádio igual a 2D Vamos dar play aqui na Volta aqui 10.5 Pausa Volta a música Zero aqui Deu 10.5, né? Zero Vamos até o volume 40 Agora, ó Vocês viram, tá no 35 Até o 40 Play Pronto Pronto O limiter tá perfeito Beleza? Lembrando O limiter ele dá a sujada no sinal Mas tá funcionando perfeito Perfeito, perfeito Então já tá feito A gente volta aqui Eu tinha colocado Corte de segurança Cadê ele? Aqui, ó Tá de 53 A 180 Mas isso vai ser mudado Provavelmente Tá? É um corte de segurança Pra você não danificar o falante E agora é o seguinte Eu volto a música Volume no 35 E vou dar ganho Certo? Pra gente liberar a potência No módulo agora Eu olho o celuloscópio Ver se tá distorcendo Se acende o clipe Essa potência tem aquela opção De apertar ali Pô, o clipe vindo depois Que eu não sei porquê Mas beleza É clipe a clipe Não tem essa de esconder o clipe Vamos ver quanto que ela vai chegar ali Se chegar num 100 tá bom Só tem essas duas baterias de 100K Eu queria pôr mais duas Só que Tem que ser daquelas fininhas Porque não tem espaço aqui E é um som pra curtir A parate tá ali atrás Quando quiser Pra bagaceira mesmo Tem ela, né? Então vamos lá A gente volta a música aqui de novo Até mudou aqui, ó Volta pra frente Solta E eu vou dar ganho aqui, ó Até a gente chegar a 100K E ver o final aqui como é que tá Tem que conhecer Tem que conhecer Tem que saber É tanta pressão É tanta pressão Que eu só não gosto de ir É tanta pressão Volta a música Tá mal vendo assim Que é uma pressão É tanta pressão E a segunda é Pra me sentir Que eu só não acho É necessário Tem que esperar Encomendamento E tem ver E tem Eką Eu tenho que Mia Se Das 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 Pronto Com o volume no 40 eu subi um pouco Beleza, limiter passou um pouquinho Chegou a 103V Só que esse módulo vocês viram né Lógico, falta bateria Mas a fonte tá ali, desligou a fonte Agora que eu vi Vou fazer com a fonte ligada aqui pra ver Mas essa daqui Ela não entrega igual a Vulcan não A Vulcan foca mais Aqui é o espaço certinho Pra pôr uma, futuramente eu vou colocar assim Mas por enquanto essa aqui vai quebrar o galho Eu só vou conferir de novo com a fonte ligada agora Mas chegando próximo aos 100V Beleza, vou tirar um pouquinho de ganho Que já tá enquadrando muita onda Lembrando que eu não vou usar esse tipo de música Certo, aqui é pra acerto Lógico, tem algumas músicas que dão uma forçada Mas evitar usar Combinado? Então agora eu vou só rever aqui rapidinho E depois já vamos pra essa aqui Ó, não pode confiar nesse negócio aqui não Esse botãozinho pra esconder o clipe aqui não Ele esconde mesmo Vamos zerar aqui Vamos voltar a música Vamos ver quantos minutos vai chegar Não tem coisaSD Não, não tem coisa Então ela não entrega, certo? Igual a Vulcan nem a pau Não chega nem perto 80V, lógico, tá faltando bateria no som, beleza Mas tem duas de 100V e uma fonte de 120V E ela já chegou nos 80V aí Cagando Ela já tá clipando, ela só não acende o clipe Porque tá apertado esse botão aqui pra esconder ele Mas como vocês viram, o sinal lá tá distorcido Beleza? Então ela vai sair no futuro sim Vai entrar a Vulcan 5000 aqui E aí vai virar bagacinha Bom, como média de 12V, volume 40V Tô usando a frequência de 60V também Sinal tá limpinho Beleza? Tá top Deixei mais 3db de ganho aqui também No médio Beleza? Agora Já vou fazer a parte de limita e a aplicação de potência dele Certo? Então eu vou fazer aqui Depois eu volto e mostro de novo o limiter pra vocês Fechou? Bom, vamos lá O limiter do médio aqui, ó Tá engatado as ponteiras, certo? Tô fazendo com o Conde do Forró aqui Eu deixo no volume 39 pra mim ter minha referência E só Eu dou um pouquinho, tirei demais Tem que ir fazendo Paciência Vai olhando o celoscope Agora se for seguir de leve, vai tá de boa Vai um pouquinho Tá muito sensível aqui, ó Mas vou tentar acertar até ficar ali próximo aos 85V, beleza? Um pouquinho menos que isso aqui Depois se o médio aguentar eu dou mais ganho Mas vocês viram que o módulo é brabo, né? Bom, tô ligado aqui nessa potência aqui Na saída do Twitter Já vi aqui quantas portas de ganho Tô usando a frequência de 1000 Hz Coloquei também mais 3 Aguento um pouco mais Só que vou deixar em mais 3 também Tudo ficou em mais 3 então É... Vou no crossover aqui Vou pôr um corte Não, muito Não vou pôr o corte agora Posso? Não Não vou pôr Vou tentar fazer o limiter de um jeito diferente aqui Pra ver se vai funcionar Se bem que pra ele funcionar tem que ter o corte Então eu vou colocar Vamos aqui, ó Eu vou pôr o corte 5000 E deixar o No caso o HPF 5000 e o resto Coletado 24 Beleza? Vou aqui no limiter Tira do manual Opa Tira do manual aqui, ó Abaixa o máximo que dá Então aqui 10 0,1 e 10 Beleza? Aí eu posso baixar aqui 7 Canal 4 Vou dar ganho aqui Deu 42 volts Eu vou tirando aqui até começar a baixar Na hora que chegar no 40 aqui eu paro O sinal tá limpo Como vocês podem ver Ó, caiu 11 16 14 13 11 12 Vamos ver se assim o limiter vai funcionar Eu tô testando aqui, viu rapaziada Tô testando pra ver como é que vai funcionar isso aqui Agora eu vou pôr o smart É... Vou pôr o smart aqui pra gente ver Como é que vai ficar tocado Se for aplicar potência Tem que olhar aqui Tem que ficar... É que ele lê devagar, entendeu? Você olha a diferença de potência Que ele mede aqui Pra lá Você tira uma referência Você medir com multímetro A saída do... Do módulo Eu não costumo medir Eu vou no smart Chegar onde eu tenho que chegar E pronto Muito difícil dar problema, certo? Mas caso você queira mexer Medir aí também De outro jeito Não é o único Nem o mais certo É o jeito que eu faço E funciona Combinado? Agora eu vou pôr o computador aqui Sinal dela já tão limpo Só vou ver Esse esquema do limiter Eu tô testando agora Eu nunca fui assim Veio na minha cabeça De fazer agora Eu vou mudar lá a saída Pra corneta Que o corte é diferente E fazer esse teste aqui também Fechou? Ó, vou dar uma explicação aqui Pra vocês verem Eu espero que não pegue O som que o vizinho Tá ouvindo aqui Senão vai dar direito a autoral Mas funciona assim Ó, nem vou tirar o... O ruído Senão vai pegar e lascou Bom A linha verde É o corte que eu tô usando Ó De 50 A 160 Aqui não dá pra ver Mas é aqui ó 50 a 160 Tô usando Essa é a resposta da caixa Ó Dá pra me tirar mais sub dela Um pouco mais Se bem que pode ser É... Reflexão do ambiente aqui Porque tem um pico muito forte aqui Mas dá pra ver que tira mais sub Ó E mais alta Só que eu tô usando Médio de 12 Então eu vou pegar meu corte Mais baixo Eu podia subir aqui Com média de 10 de boa Até aqui Ia pegar até 200 Certo? Então vamos supor que ela responde De... Daqui ó É pra cá O mouse tá meio ruim também De 40 De 40 A 200 É muita coisa Né? É Se bem que ela tá com um pico forte aqui Ó A resposta dela é boa E é uma caixa que tem muito ataque Igualzinho Eu queria ó Bem no 110 ali ó Região do 100 aqui Ela tem bastante Mesmo a caixa sendo muito funda Como vocês podem ver Ó Certo? Era pra ela ter bastante sub E ela tem A parte de baixo Só que ela tem muito ataque ó Tá vendo a região que tá pegando 100 Hz ali E vem 80 junto ó Então a caixa ficou top Lembrando Se quiser o projeto da caixa Sai 70 reais Eu vou Ver como vai ficar o reduzido Projeto original tem 1,10m Depois eu faço a medida do reduzido Beleza? Mas pode comprar sem medo Qualquer falante Pô aqui Eros 3K3 Eros 3K Shiver Snake Qualquer um que você pôr Garanto que vai tocar muito Beleza? Você chama no WhatsApp Ou no Instagram Enfim Essa é a resposta da caixa Toda rosa E aqui É a resposta Que eu vou usar o corte Beleza? Então eu vou começar A parte do alinhamento aqui A do médio Eu vou fazer o mesmo esquema Vou ver o que responde E vou definir o corte Que eu quero Eu não vou filmar essa parte Por causa do som do vizinho Se der direito a aturar Não vai perder um vídeo desse É foda né? Mas deu pra entender Como funciona né? Então Bom rapaziada Tá aqui a resposta Como é que ficou Ganho Grave médio Teve um ganho aqui Entre a corneta e o médio Entre o Twitter médio Ficou esse vale Eu tô vendo Se você se repara Dessa corneta é original Viu? Porque Tá morrendo muito cedo Aqui Se bem que ela sobe aqui Né? Pode ser por causa Da distância dos Twitter Tá muito longe Do outro Ficou esse vale No meio aqui Beleza? Mas vamos ouvir tocando Se agradar É isso aí Ficou bem planinho Certo? O grave aqui Ainda a gente dá uma mexida Então ele vai ficar Um pouco acima Lembrando que a gente Aplicou 80 e poucos volts Viu? No da Paraty Eu chego a 115 Então Falta potência ali Grave tem Fechou? Vou ver tocando aqui Se ficou legal Já era E é isso aí Aí você deixa seu joinha Escreve no canal Comenta o que achou Desse som aqui Se o projeto ficou top Ou não Valeu? Magnata SDS O rei da qualidade O rei da qualidade O que será Que está fazendo agora E tanto faz Manda um zap Mensagem no Facebook Fala que entendi errado Que não teve a indecença Fala que ainda aguarda Dentro do fundo do peito Sem o meu coração Fala eu vou Não sei mais Pra onde Já que A mulher Costa, Pedrinho Hoje tem campeonato Vem dançar comigo Não sei mais Pode Já que Vá atrás de altura Vumba na fuma 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 Não se prepara novinha Da onda da paninha Rasta, rasta, tepequinha Da onda da paninha Minha Rasta, rasta, tepequinha Da onda da paninha Vumba na favela Vai, vai Tipo, você tá Bela Se você tem trepa Magnata SDS O rei da qualidade Obrigada